Se você quiser tocar piano de forma extraordinária, você precisa se preparar. Vim te convidar para a maratona Piano Fitness. Serão três corridas, ou melhor, três aulas ao vivo e gratuitas nos dias 4, 5 e 6 de outubro, às 20 horas. Durante esses três dias, eu vou te apresentar um caminho incrível de preparação para tocar piano de forma extraordinária. Se inscrevendo agora, você ganha o acesso exclusivo à Piano Fitness, totalmente gratuita. Para participar, basta clicar em Querem me inscrever e pronto! Você já vai receber todos os lembretes das aulas ao vivo, além, é claro, das informações sobre seu acesso exclusivo e gratuito. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!